... situação que o Capra vem se enfrentando. O Presidente coloca o COBE em discussão. O Vendor COBE salita a jovem sobrevincida pelo regime interno e que se precisa o COBE, o indivíduo fica necessário para discutir sobre saúde. Deixei o documento que tem em questão. Saúde, guia, e a direção do COBE, tem uma questão. O presidente não se custa. O Presidente vai me dar para as justificativas, o que eu acho que é importante. Toda a minha chacada tem por sete minutos a cumprir. Coloca em votação. A proposta do requerimento é para a gente convidar a senhora a se manipular e a inspeção do anavis dos presentes. Diz que a gente vai ter de socorro para a saúde mental, que não pode continuar como está na alfagão com os capos fechados. Às vezes, tem a ser atendido no seu dia dos japoneses. Calvando inclusive o bom, como aconteceu nas duas pacientes de saúde mental. Com a palavra do professor Alain, saúde dos presentes, fala do caso de saúde mental e é só tão importante, a gente vai ter esse momento para discutir sobre o assunto desse ex-presidente. E, muito emocionante, diz que a gente está perdendo vidas, e o passado já é uma residencia tida para os pacientes que estão com a doença mental. A gente faz aquele, pega o corpo da cálula e as bestas e não retroceda ao negócio do paciente de doença para as cidades de Recife. Com a palavra, a senhora Silmar, em nome do jovem que foi assassinado, e, desde abril, o seu donador faz questionamento de quantas pessoas vai esperar morrer para reavir o seu ativismo e desfuncionar o cálula. Ele é um virou destino indicador e pede solução da checava legislativa para reavir o cálula e falar detalhadamente de sua dificuldade, pois na sua família tem outros pacientes com dificuldade mental e agradece a cara pela facilidade. A senhora Silmar, em nome do Jornal da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, o Jornal da Câmara 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 da que este homem funcionário do Moutinho se pode ser recontratado e faz discurso da linha de responsabilidade para a população herencia, mas afastando se o município ou o Estado deve tomar convidências. O vereador Lucas Sambonatou nos disse que a sua queixa do Carlos é dele no seu mandato e nunca deve importância, que ele está sendo gasto com o Carlos e não entende se o Carlos está funcionando. O presidente está vendo que fica usando o vereador de Língua e que o lançamento de Carlos, o vereador Lucas de 500, o vereador Alisson e o vereador Fábio Bonito são donatores que pronunciam, relatando detalhadamente o recurso que ele ofereceu para a saúde e que o governo está no segundo plano de mandato e não tem providências, que é a foto da Guilherme do vereador Emar, que se for em uma questão com os ativos da casa e marcou audiência com o presidente do secretário de saúde. O presidente da mesa ressalta que a cara tem comissão de saúde que foi justamente a necessidade. O vereador Alisson e o vereador Fábio Bonito, que foi aprovado neste caso, falou que o senhor não fez o que fugir pela abertura do Carlos a bem e do evento realizado também neste caso em novembro sobre o enfrentamento de política sobre drogas e finalizou com o documento aprovado sobre a abertura do Carlos. O vereador Rolando, sua vida pertence ao vereador Alisson e dos quadros de internação e o que significa seu político me chamou de discurso e sobretudo que não possa argumentar interesse o governador e só diz que precisa colocar em notação o seu intermédio. O vereador cozia, o maior que analisar, protestando o contra o vereador Alisson e o país que faz o discurso de todos. Esse é o irmão, que é a questão da vida dessa casa. Foi o peor do secretário do Plata Vale, não atendendo a solicitação de policiais ativos. A cidade de Osibar, o sistema policial de idade crítica é muito importante, onde há diferença de ideias e posicionamento médio que está se gravando pela maioria dos membros dessa casa, toda a minha intervenção da saúde não é criada no mundo. E que já existe aquele ministro de sistema presidencial de saúde nessa casa. O vereador Rafael, como um país, só exigiu a ajuda do prefeito que estava se colocando. E explicando a sua descoberta, ele fez explicação que cada recurso é destinado para o setor mais conflito. O vereador Dero se diz insatisfeito, pois não foi solucionado a premisa do caso. Os funcionários assim retiraram uma situação pior do que vieram para contar com o apoio do ex-presidente. Esse encaminhão só precisa. O presidente justifica o que ele já fez. O senhor está sendo insatisfeito. A CIDADE NO BRASIL 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 e eram tardios.